Olá, bom dia! Está começando a Rádio 40. Oi, pessoal! Prazer em estar aqui com vocês mais uma vez no programa Mais Alto Astral. Este é o programa do Luciano Dutti. E pra começar o programa bem pra cima, vamos tocar a música que está em primeiro lugar na parada Top 40 de todas as rádios de Curitiba. Toca DJ! Opa! Luciano Dutti, mais um grande prefeito. Tem a cara da cidade, seu trabalho é direito. Luciano Dutti, mais um grande prefeito. Na cidade de Curitiba, com amor e respeito. Ele é um bom primeiro, fala pouco, faz direito. O que fez em dois anos, tem que continuar. Na cidade de Curitiba, tem que ter experiência. Eu já sei como encontrar, ele é o nosso, eu vou criar. Luciano Dutti, mais um grande prefeito. Tem a cara da cidade, seu trabalho é direito. Luciano Dutti, mais um grande prefeito. Tem a cara da cidade de Curitiba, com amor e respeito. Luciano Dutti, mais um grande prefeito. Agora pessoal, vamos falar sério. A gente já contou aqui que o atual prefeito de Curitiba, o Luciano Dutti, é médico, não contou? O que a gente não contou é que quando ele se formou em medicina, foi trabalhar no postinho da Trindade, no Cajuru. Nossa, lá ele viu de perto o sofrimento das pessoas, viu? Pois é, só trabalhando muito e conhecendo os problemas que você adquire experiência, não é mesmo? Luciano trabalhou como médico da prefeitura durante muitos anos. A dedicação foi tanta. A experiência que ele adquiriu foi tão grande, que o Luciano foi convidado para ser secretário da saúde de Curitiba. E como secretário, foi melhorando a saúde da população. Você sabia que foi o Luciano Dutti quem criou o pronto atendimento infantil? Sabia? Sabia que foi dele a iniciativa de transformar o Hospital Geral do Portão no Hospital do Trabalhador? E o Mãe Curitibana, você sabia que foi o Luciano Dutti quem criou esse projeto? Depois ele acabou sendo modelo para o Brasil inteiro. E os resultados foram bastante positivos, não é verdade, Luciano? Oi, Bettina. Oi, Felipe. É isso mesmo. Com os problemas que nós implantamos naquele tempo e que não pararam de se renovar, nós conseguimos resultados extraordinários. Por isso, Curitiba é hoje a cidade que mais reduziu a mortalidade materna e a mortalidade infantil entre todas as capitais do Brasil. E mais, a gente conseguiu reduzir em muito a transmissão vertical do vírus da AIDS, da mãe para a criança. E olha, essas conquistas foram muito importantes para dar tranquilidade às pessoas e às famílias da nossa cidade. Luciano Dutti foi um excelente secretário da saúde. Depois ele foi vice-prefeito do Beto Richa. E agora é nosso prefeito de Curitiba. Luciano, para você, o que significa cuidar da saúde? Olha, Felipe, cuidar da saúde é cuidar das pessoas de forma global. Para isso, nós criamos uma valorosa equipe de agentes comunitários da saúde. Por trabalho deles e de outros profissionais, nós acompanhamos muitos casos diferentes. Agente de saúde? Explique para o nosso ouvinte o que é isso. São profissionais da saúde que acompanham aqueles que sofrem doenças crônicas, como a pressão alta, o diabetes, e os encaminham para programas de acompanhamento e cuidados. A partir da ideia de que cada pessoa precisa aprender a cuidar do seu problema. Vitina, são eles que vão até a casa das pessoas para atender um idoso ou uma criança. Luciano, quais os programas de saúde que existem para as mulheres e para os idosos de Curitiba? Para a mulher, nós temos o programa Mulher de Verdade, que protege a mulher contra a violência. E o Mulher Curitibana, que se tornou uma referência para o Instituto Nacional do Câncer. Para o idoso, nós lançamos uma rede de cuidado ao idoso, que o Ministério da Saúde adotou como referência para o Brasil. É uma rede de cuidados, de carinho, que não pode parar de se aprimorar. Felipe, você sabia que o Hospital do Câncer, que o Luciano criou e inaugurou, é o mais moderno hospital público do país no atendimento à terceira idade? Porque eu sei que minha avó já foi lá e voltou falando super bem. Diz que o atendimento foi de primeira. É o caso da Dona Mônica Correia da Vila Leão. Vamos ouvir o que ela disse? É um hospital maravilhoso. O tratamento, como o meu esposo estava falando, o tratamento, desde o pessoal da limpeza até o maior grau que tem lá em cima, que nós estávamos na terapia intensiva, que ele ficou oito dias, a gente ficou encantada com o hospital e com as pessoas que trabalham aqui. Nós estamos num postinho aqui da Vila Leão, que pertencem, que é perto daqui. Então a gente foi encaminhado para a Santa Helena, meu esposo teve oito dias internado no hospital da Santa Helena e transferiram para esse hospital. Socorreram a ele o que ele precisou até agora. Estamos indo muito bem-vindidos. A gente espera um atendimento, mas não de primeiro mundo, como nós estamos nesse hospital. Porque esse hospital, eu conheço vários hospitais, já tive minha filha internada em outro hospital, que é de um convênio, não chega aos pés desse daqui. E nós merecemos, porque os velhos precisam de um hospital. E esse aqui, quem fez esse hospital, deveria ter um... se eu pudesse dar um abraço, eu não daria. Eu sim, daria um abraço. A gente tem que acreditar em quem precisou e usou, como a dona Mônica, e não em quem fala qualquer coisa para ganhar o seu voto. Ah, deixa pra lá, Felipe. Vamos fazer como o Luciano e olhar pra frente. A verdade é que Curitiba está sempre na frente. Aliás, Curitiba é a primeira cidade do Brasil a ter uma rede de raios-x digital, com resultado na hora. É, são muitas qualidades da rede pública de saúde de Curitiba, não é, Luciano? Sou Felipe, mas valorizar as qualidades do nosso sistema não significa esconder os problemas que temos. Eles existem e devem ser encarados com seriedade, com equilíbrio e principalmente com respeito pela dor das pessoas. Nós já avançamos muito, mas temos que avançar ainda muito mais. É, eu sei que cuidar da saúde de uma pessoa já é muito complicado. Fico imaginando, então, cuidar da saúde de uma cidade como Curitiba. É um desafio e uma responsabilidade muito grande. Gente, são números enormes. São sempre, Felipe, Curitiba faz mais de 400 mil consultas médicas e mais de 13 mil em treinamentos todos os meses. São 357 mil pessoas em grupos de atendimento para a pressão alta e para o diabetes. Sem falar no atendimento, as pessoas da região metropolitana. Isso eu acho muito legal, viu? Curitiba atende a todos sem distinção, não é, Luciano? Com o metrópole que é, Curitiba atende sua população e mais as cidades do entorno. Para você ter uma ideia, em muitas unidades de saúde de Curitiba, quase 50% dos atendimentos são para as pessoas da região metropolitana. Ah, então é por isso que a prefeitura está contratando médicos e procurando caminhos realistas para melhorar a saúde, né? Veja, eu sei que saúde é uma das coisas mais importantes da vida das pessoas. E sei que nem tudo está andando como a gente gostaria que andasse. Mas sei também que não se resolve os problemas nessa área com soluções milagrosas e muito menos com varinha mágica. Hoje, meus amigos, eu quero tomar a liberdade e pedir o seu voto de confiança para melhorar o que está sendo feito. Sem falsa modéstia, eu considero o candidato mais bem preparado para cuidar dessa área. Nos próximos quatro anos, nós vamos investir como nunca, trabalhar como nunca, para que você, seus filhos, sua família, sejam atendidos como merecem. Com eficiência, dignidade e respeito. Perfeita, Luciano! Esta é a Rádio 40, a melhor rádio de Curitiba. Pessoal, vamos falar rapidinho dos projetos do Luciano Dutti para a saúde de Curitiba. Quem começa? Eu ou você, Felipe? Ah, você. As mulheres sempre em primeiro lugar. Ah, tá bom. Gostei da gentileza. Vamos começar então. Para desafogar o atendimento nos hospitais, Luciano Dutti vai construir o Hospital Pronto Socorro na Boa Vista. Será uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Também em parceria com o Governo do Estado, vem aí o Centro de Especialidades Médicas Regional, na Regional Boa Vista. Para agilizar os serviços, as unidades de saúde vão ser integradas com centros de especialidade. Tudo online, quer dizer, tudo na mesma hora pela internet. Tudo na mesma hora o quê? O diagnóstico sai na hora, tudo moderno. Moderno é o eletrocardiograma digital que vai ser implantado em todas as unidades básicas de saúde. O senhor Dutti também vai construir os Centros Municipais de Urgências Médicas do Tatuquara e da Matriz, além de dois espaços de saúde. Os mutirões de especialidades que sempre aconteceram em nossa cidade vão ser ampliados nas especialidades de maior procura. E quais são as especialidades de maior procura, posso saber? Sim, senhor. Ortopedia, cardiologia e varizes. No plano de enfrentamento ao uso de drogas, vamos chegar a mil leitos de atendimento e acolhimento para as vítimas de drogas. Que beleza de programa, hein, Felipe? Ah, que beleza. O Luciano Dutti pode entrar. Pessoal, vamos ouvir agora o governador do Paraná, Perto Richa. Quando eu me candidatei ao governo do estado em 2010, tive o Luciano junto comigo e isso foi muito importante. Me candidatar ao governo significava abrir mão de um voto de confiança que eu havia recebido de vocês. Era uma decisão muito difícil de tomar. Posso dizer que foi a decisão mais difícil da minha vida. E eu só tomei essa decisão porque o Luciano Dutti estava ao meu lado. O Luciano não foi apenas vice-prefeito. Ele foi prefeito junto comigo. Luciano Dutti, e só o Luciano Dutti, é o meu candidato. Rádio 40 O Luciano Dutti, e só o Luciano Dutti, é o meu candidato.